Geral com a mão pro alto, Geral com a mão pro alto E é mais ou menos assim, ó Ah, yeah, aham, yeah E as batalhas tão muito ruins, eu sei que dá pra melhorar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E as batalhas tão muito ruins, eu sei que dá pra melhorar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Sempre tá pra melhorar, meu mano, eu me concentro Melhor a botar o princípio desse movimento Cê tá ligado? E nunca é puro e golpe O princípio sempre é lembrar dos primádios do hip hop Aham, aham, aham Porque cala sua boca, mano, e não comece Não vou ser sua vez de princípio, eu sou o Gênesis Então cala sua boca, mano, você se pode Eu te faço cinco pedaços e você não é o exódia Eu não sou exódia, mas dentro da sua cabeça Sou eu que causo o eclipse Você não é o Gênesis Olha na minha cara, eu te apresento o demônio e o pessoal Mano, eu sou o apocalipse Apocalipse, mano, presta atenção Vocês já perderam, vai voltar pra casa, é tipo zão Eu e o meu mano, cê tá ligado? Tão pesadão, nós tá na batalha do nove Então, mano, tá tranquilão Claro, meu mano, tipo zão, é suburbano Não sou exódia, eu sou o exodo urbano Cê tá ligado? Hoje se eu estou mal, mal, mal No fundo da cidade, nós representa os rurais Ele é o apocalipse, é o papo da rombado Só que o seu freestyle, ele foi exorcizado Então cala sua boca, mano, é um recado Se você é o apocalipse, mano, eu fui arrebatado Ai! O santo é o dono do submundo E mano, conta dois MC que é só um fracasso Cê falou que eu vou voltar a instituição Mas eu vou tá pulando a cada vez Só com o stelo embaixo do país E amor, sem caô Tá de vermelho, olha meu mano, tá ligado Se não, o bicho não passou O bagulho é sincero e olha só, tu se atrasou Você tá com asa e pisou na porra do cocô E aí família, vamos partir pra votação, mano Quem finalizou foi santo e como é que eu sou? Fogo, santo e delito É, faraó, como é que eu sou? Rumo, mano? Horizona Horizona Quem acha que ele foi melhor, faz barulho Quem acha que deu faraó em Horizona, foi melhor, faz barulho Diferentemente, quem acha que deu delito e santo, faz barulho 1 a 0, delito e santo, tá destrinado, hein, menor A pandemia, é isso, é isso, mano Acontece Aparece o link Ainda não tem um porcê Demorou Demorou Diret'a mão pra cima, família, vai, vai, bota Esse maior Vem assim, eu tô assim, assim assim, assim, ó Mace do homem essa cultura, com o homem essa cultura grita aqui em pé Bitter, hipê Primeira vez aqui na batalha, meu mano, tenho que representar, né? Sei que vocês não tão botando fé e boa vontade Ré, 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 ré Ré, 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 ré Meu nome do Brilho e go pé, lé Eu meto pé na sua cara, pois eu sou freestyleiro Eu não pisei em cocô, mas vou pisar em cima da cabeça Só pra comprovar se pisar em você, me dá dinheiro Então, olha na minha cara, o arrombado Eu sei que você tá começando agora Tão quanto tempo certo e vem de frente a frente Homem é homem, se eu pra ovo Vem rima e rima em freestyle na hora Cê cala sua boca, que essa rima é mais velha do que lá daquele cebo que era do Iorkut Cê sabe por quê? Que eu não piso nesses dois Porque eu trabalhei, eu não tenho merda no meu boot Então, cê cala sua boca, maluque, é duas rima É duas rima, meu mano, e você tá de brisa Primeira vez, os mais interessantes Que se fez nessa batalha foi tirar e botar a sua porra de camisa Mano, ela é assim que faz Freestyle em bobo, agora você fica para trás Vamos, 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 vamos 3, 1, 2, 3 Yeah Let's get it, my brother Sua rima que não vale de nada Minha corretita brilhando E vocês dois vão voltar pra sua casa Bagulho é sincero, dá pra ver o... E aí, você quer voltar melhor, eu te recomendo voltar pra casa e treinar mais um mês, já que o arrombado não conta o tempo certo, não sabe acertar a porra da punchline, só quer falar inglês? Sai daí seu arrombado, respeita o meu parceiro, tá vendo que o cara tá chapado, sabe por quê? Que agora que te loja, ele tá chapado, não é que nem vocês dois que é noite. Não é meu mano aqui, você se dane, camisa da Itália, cabeçana de Zidane, pode até travar, vou te falar, no peito do mato, não já sabedoria e você não é que está. Então eu passo a batalha, pelo amor de Deus. E aí, família, quem finalizou, foi certo e delito, quem acha que ele foi melhor faz barulho? Quem acha que ele foi melhor faz barulho? Vamos confirmar. E o de Zon e Faraó? Santo e Delito? Zon e Delito, próxima fase.